Alô, são garotadas que a gente só voltá-lo, sejam bem-vindos, sou eu Lorena, viúva, tá? Eu venho aqui passar pra vocês as informações porque a Lil Frenzy vai voltar! Eu hoje vim aqui tomar um cafezinho na casa de Sabrina Cadori, né, que ela é fina, ela fez pimpinela, ó. Então, meus amores, eu venho passar pra vocês as informações de programação da Nova Casa com a administração geral de Léo Aquila, né, que na verdade ela não é Aquila porque ela é gorda e feia, né, Léo Aquila é bonita. Então, vou passar pra vocês que, mestra, sexta-feira, dia 23, a partir das 23 horas, você viaja em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Itaipu, Bagem Grande, enfim, todo o Rio de Janeiro, que é tanto viado que vocês vão ter mostrado. Mas, vou passar pra vocês novamente a programação, a entrada de nossa casa será a partir de 3 reais novamente, a casa vai se afundar, porque começou assim, né? E a idade, vocês sabem que é a partir de 18 anos, né? Vistinhas novinhas, 15, viado emo, não entram, tá bom? Vou ser bem clara pra vocês. E, nesta sexta-feira, como eu já havia dito, vai ter a presença de Gogo Boys, presença especial de Guilene Cantwell, Veluma, Samara Rios, só que é do antigo, quando era o Daniel Freitas. E as outras especiais do Rio, só que eu não sei o nome, eu não lembro o nome de viado nenhum do Rio, né? Eu tô voltando agora, eu era hétero, né? Eu era hétero, mas, infelizmente, tô voltando, tá? Então, meus amores, também, nesta sexta-feira, eu estarei no concurso para novos talentos da New France 2015, que vai tá bombando, velho, vai tá bombando, tá? Vocês, deem seu nome pro Léo, a Gorginha que tá ali sentada, que ela tá ali vendo, que ela não é cega, bicha gorda, gente, pra vocês não ter noção como é que ela tá, mas eu não vou mostrar ela no vídeo, não, tá? E vocês podem dar seu nome, trazer seu RG, aquelas fotos de morfim que vocês tiram, quando tá lá no Detran, e dá um nomezinho pra ela, paga a taxa de 20 reais, e, meu amor, é só preparar o look de vocês. Tudo que vocês têm, seus roupas, seus modelos, aquela roupa velha, aquela história que vocês tinham, né? Quando vai pra parar da guia, aquelas coisas. Mas, enfim, meus amores, sejam bem-vindos à nova casa, nova New France 2015, que estará na estreia nesta sexta-feira, dia 23 de agosto. Quer dizer, eu tô falando, mas eu nem sei a data, que eu não olhei no calendário. Deixa eu ver. Eu tô falando a data, bicha, mas eu não sei no calendário, que é correto, mas deixa eu ver aqui no meu iPhone. Não, bicha, eu não sei, é a última sexta-feira do mês, tá? Vocês estão convidados, sejam bem-vindos. Eu vou estar presente, tá? Vou estar de boy, mas eu tô sem cabelo, bebei minhas coisas a toda sua época. Mentira, na verdade, eu fui roubado. O bof levou minhas coisas no metrô. O metrô não, trem, que o metrô tá muito caro. Mas, enfim, quero deixar meu abraço pra vocês, com todo carinho, nesta sexta-feira do mês, que eu não vou falar a data, que eu não sei o número, e vocês serão bem-vindos. E outra coisa também, quem vai estar presente nesse babado, se eu trocar de posição, minha sua Alice tá me atacando, gente. Sabrina Vilmão vai estar junto com a gente também, com o bombom da Batella. Vai estar presente, então não percam, tá, meus amores? Sejam bem-vindos, que na próxima semana, no próximo mês, estaremos presentes na inauguração da nova new friend. Obrigado a todos, deixem uma honra pra vocês.